Domingos Doutor, o senhor tem até três minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, inicialmente eu quero desejar a todos e todas um bom retorno e que esse congresso tenha juízo para entender o clamor das ruas nesse país que exige mudança, exige ética, exige desse parlamento um comportamento melhor. Infelizmente, senhor presidente, eu volto e volto a falar de coisas ruins do Maranhão. O IPEA divulgou esta semana o INSS de Desenvolvimento Humano. Infelizmente, o Maranhão, mais uma vez, figura como um dos piores indicadores sociais do país. Só perde para o estado do Alagoas e dos municípios piores do Brasil, o Maranhão figura com dois e figura o Marajá do Sena como o município mais pobre do Brasil. O Maranhão tem 257 municípios. Só tem dois municípios com IDH muito alto. Quatro com IDH alto. Cinquenta e três com IDH médio. Infelizmente, temos aqui uma lista com 163 municípios com IDH baixo. Isso corresponde a 74% dos municípios do Maranhão tem IDH de extrema pobreza. Um estado rico, sob o ponto de vista natural, de muita água, terras férteis, um povo trabalhador, mas infelizmente falta política. Sob o ponto de vista da violência, o Maranhão também é um estado que tem um dos maiores índices de violência. No sistema carcerário, só esse ano, já 22 detentos foram mortos dentro do sistema carcerário. Eu estive na minha cidade de Buriti, onde nasci, nasci no dia da Padoeira, Nossa Senhora de Santana, fui para o festejo e lá em Buriti, com 30 mil habitantes, nós temos apenas seis policiais. É um policial para cuidar da segurança de 5 mil habitantes. É evidente que um policial mal armado, com uma viatura, não tem condições de dar segurança para 5 mil pessoas. Enquanto o Maranhão figura como estado mais pobre, a família oligárquica do senhor José Sarney esbanja a fartura. Lá tem um prédio, deputado Amaurim, chamado Convento das Mercês, aonde o padre Antônio Vieira, que também pisou lá na Bahia, celebrava seus sermões em 1650. O senador José Sarney tomou de conta desse prédio e fundou uma fundação para ele, chamada, inicialmente, Fundação Memorial, Fundação Republicana, que era para guardar as memórias dos presidentes. Quando ele largou a presidência, ele mudou para guardar a sua memória. Faliu e a governadora estatizou o Convento das Mercês, depois que, em 1990, esse prédio tinha sido doado para ele. E a Folha de São Paulo, desta semana, vossa excelente deve ter lido, revelou o caos da fundação, o aumento de despesa que o contribuinte maranhense está tendo que bancar. E a Folha de São Paulo revelou que tem uma sala secreta, onde constam as fotos do senador Sarney, da sua família e de quem mais ele acha que deveria guardar. E, entre os quadros, tem uma que é uma figura religiosa, onde ele está no centro da foto como bispo, como papa, onde a governadora Rosiana está vestida de freira, que é representando uma irmandade. Um irmão é um apóstolo de Jesus, com a cruz na mão. O outro irmão está como discípulo. Ou seja, aqui, usando a simbologia da igreja para se autorrepresentar. O senador Sarney, lá nesta fundação, ele fez a sua sepultura, que é chamada, numa linguagem intelectual, chamado Mausoléu. Por Caboclo, no interior, o nome mesmo é Cova, onde o cidadão se enterra. Mas, para os ricos, chama-se Mausoléu. E aí ele plantou nos pés, dois pés de palmeiras imperiais, dois pés na cabeceira imperial e botou ali, para onde ele ia ser enterrado, o Mausoléu. O ano passado, com as críticas e denúncias, ele tirou, porque o senador Sarney é tão egoísta, que ele fez a sua cova só para ele. Ele não fez para a mulher, para os filhos, para os sobrinhos, só para ele. Portanto, a Folha de São Paulo revela mais esse escândalo. É por isso que o povo está nas ruas. A população morrendo de fome. E o senador Zé Sarney tem um prédio para guardar as suas relíquias. Diz que lá tem até os pinicos dele. E aí ele tem lá um quadro, onde ele é o Papa, a filha da Irmandade, o filho é de... e o outro filho é apóstolo. É por isso que no Maranhão, ele pretende mudar um símbolo milenar da Igreja Católica. Eu sou católico, afiliado da Nossa Senhora de Santana, e há mais de mil, dois mil anos, Jesus Cristo ensinou que a gente deve se benzer assim, o pai, pelo ensinado, não é, deputado Assis? Nós fomos educados a se benzer assim, em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, amém, não é isso? Mas no Maranhão, o Sarney quer que seja assim, em nome do pai, do filho, da filha, do gerro, amém. Por isso, não dá para a gente se calar de ver um Estado pobre com uma família que debocha do povo maranhão. Seria esse registro, infelizmente, fazer esse registro lamentável, e espero que em 2014 o povo do Maranhão faça uma mudança para que o maranhense possa ter esperança. Obrigado.